Um plano de revisão pra você aplicar e turbinar a sua nota no CNU. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. E o CNU tá chegando aí. 5 de maio e faltando menos de um mês. O que nós podemos fazer pra melhorar a nossa nota? Pra turbinar as nossas chances? Pra aumentar a nossa probabilidade de ser aprovado? Pois bem, a gente não pode esquecer de uma coisa. Olha só, são 5 eixos temáticos por bloco. São 10 questões em cada eixo temático. São 50 questões em cada bloco temático, portanto, e pesos diferenciados em cada eixo temático por cargo. A gente não pode esquecer disso. Isso é fundamental que você tenha os pesos, né? Os pesos, e isso a gente deve levar em conta na hora de planejar a nossa revisão. Primeiro, nós temos, então, aqui os conhecimentos básicos. Política, democracia, ética, diversidade, administração pública e finanças públicas, certo? Conhecimentos básicos de todos os cargos, de todos os blocos e tal. E aqui, uma coisa interessante, é que sim, a gente deve revisar isso. Por quê? Porque vai valer ponto, lógico. Todo ponto aqui ajuda a gente, né? Todo ponto é importante. Então a gente vai revisar tudo isso? Vai. Só que com menos tempo aqui. Por que menos tempo aqui, Douglas? Porque valem menos pontos. E onde é que nós vamos colocar mais tempo no nosso plano de revisão? Nos eixos temáticos. Por quê? Porque eles valem mais pontos. Por isso. E o que a gente quer aqui agora? Fazer mais pontos. Aumentar a nossa pontuação. Melhorar a nossa posição na lista de aprovados. E como é que nós vamos fazer isso? Bom, primeira coisa. Quer dar um print aqui? Quer dar um print? Pode dar um print aí nesse slide. Pra você ter aí os eixos temáticos, tá? E aí o que você vai fazer, galera? Você vai colocar o peso na frente de acordo com o seu cargo de preferência. Qual é o eixo temático que tem mais peso de acordo com o seu cargo de preferência? Por quê? Porque a gente vai destinar mais tempo ao que tem possibilidade de, no final das contas, valer mais tempo. Ah, você quer também tirar um print do anterior? Tá aqui. Tá aí pra você. Pode tirar um print aí e tal. Aí, meus amigos, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e separar em dois grupos. Os assuntos que têm menos peso e os assuntos com mais peso. Certo? Legal? E aí, na sequência, nós vamos fazer o seguinte. Vai lá pra sua agenda. Vai lá pro dia da prova. Pode ser eletrônica, pode ser manual. Eu gosto de escrever na mão. Vai lá na sua agenda. E vamos voltar. O que você vai fazer sábado? Véspera da prova. O que você vai fazer sexta? E aí, vamos colocar, já bloquear os horários de estudo. Prioridade. Agora é hora de dar o sangue. É hora de dar a reta final. É hora de dar o sprint final. Como se diz no atletismo, na natação. O sprint final. E vamos bloquear. Ah, você quer aumentar as suas chances? Toda segunda-feira. Todo dia de estudo é como se fosse segunda. Não tem mais sábado e domingo. É reta final. É o gás total. Tá te valendo, eventualmente, até mais de 30 mil reais por mês. Cara, é a hora de dar o sangue. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar, galera, olha só, uma sugestão no nosso plano de revisão. Bloqueou as datas, bloqueou os horários que você vai estudar, que a prioridade é o estudo. O resto você deixa pra depois do estudo, pra resolver depois, né? Vamos estabelecer uma agenda, uma rotina. Vamos pensar o máximo que você pode fazer até o dia da prova. Tá? Pra chegar bem ali, firme e forte. Então, uma das possibilidades, e é a que eu recomendo, é você alternar, tá? Você alternar, olha só, conhecimentos básicos com conhecimentos específicos. Conhecimentos básicos com conhecimentos específicos. Ó, políticas públicas, eixo temático 1. Democracia e cidadania, eixo temático 2. Aproveita aí pra dar o print. Ética e integridade, eixo temático 3. Diversidade, eixo temático 4. Administração, eixo temático 5. E assim sucessivamente. E esse vai ser o plano. E isso é o básico que funciona. Porque você vai hoje, até a hora que você conseguir. Parou? Parou, por exemplo, aqui no eixo temático 5? Anotou que parou no eixo temático 5. Amanhã você vai retomar onde? Finanças públicas. E assim você vai ficar girando essa roda da revisão até o dia da prova, aumentando assim as probabilidades de sua aprovação e sua aprovação lá em cima, lá no alto. Agora, tem o seguinte, quanto tempo você tem pra estudar mais ou menos por hora, e quantas matérias você viu que você se dá bem estudando por dia? Por quê? Porque aí nós vamos fazer o seguinte, matérias com menos peso, você vai estudar metade do tempo das matérias com mais peso. Então, tudo isso você vai ajustar aí a sua rotina, tá? Mas vamos imaginar, sim, aquele que tem mínimo de tempo possível, ou que tá com dificuldade na matéria, tá patinando, tá cansado. Então, vamos pensar assim, ó, mínimo de tempo possível, tá? Ó, eu não tenho tempo, Douglas, não tenho tempo, durante a semana eu vou ter duas horas pra estudar. Então, pra quem tem pouco tempo, ou pra quem tá muito cansado, pra quem tá com dificuldade de seguir agora nessa reta final, o plano de revisão é o seguinte, 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos da matéria com menos peso. Então, você vai fazer 25, 30 minutos mais ou menos da matéria com menos peso, e aí você vai alternar pra uma matéria com mais peso. E aí a matéria com mais peso, você faz o dobro, eventualmente o triplo de tempo, se for muito mais peso. Então, meia hora de uma matéria com mínimo de peso, peso 1, e uma hora matéria de mais peso, peso 2, 3, 4. Se você faz 45 minutos da matéria de peso 1, faz até uma hora e meia da matéria de peso 2, peso 3, peso 4, enfim, tá? E sempre alternando, sempre alternando, menor peso, maior peso. Isso te dá mais gás, isso deixa menos monótono, essa alternância provoca aí no teu cérebro um elemento positivo, favorece o aprendizado, deixa menos monótono, deixa mais dinâmico, e você consegue, assim, performar melhor nos seus estudos, ter um desempenho melhor. Além disso, além disso, nesse plano de revisão final, eu colocaria aí a discursiva, a discursiva no sábado, aliás, perdão, o teste da discursiva no domingo. E as questões, muitas questões no domingo. Eu utilizaria o domingo pra fazer discursiva, questões e simulado. Discursiva, questões e simulado no domingo. Por quê? Porque domingo é o dia da prova. Então a gente já vai se preparando. E sábado, e sábado, eu pensaria numa rotina do sábado, rotina de sábado, como você eventualmente faria no sábado, eu fará no sábado, véspera da prova. Então o que você vai fazer sábado, véspera da prova? Você vai ler todas as matérias? Você vai revisar todas as matérias? Meia hora de cada? Você vai dar uma olhadinha nos pontos mais importantes? Eu faria isso todo sábado até a prova. Então, até a prova, todo sábado, eu faria essa revisão que eu pretendo fazer na véspera, ou não, e eventualmente descansar um pouco também no sábado, tá? Sábado eu acho que é o dia do descanso, é a minha sugestão, minha recomendação. E discursiva, questões e simulados, domingo. Todo domingo, porque domingo é o dia da prova. E você, então, a minha sugestão é que nesse plano de revisão, você reproduza ao máximo, sábado e domingo, o que você fará no sábado e domingo, véspera da prova. Lembrando, precisa escrever, precisa escrever. Tá bom? Outra coisa, não é hora de ficar com interrogação na cabeça. Não é hora de ficar perguntando, mas será que isso vai funcionar? Será que vai dar certo? Não. Para, 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 para. Vamos controlar o estresse, diminuir a ansiedade, relaxar. Não vamos ficar pensando no futuro, não vamos ficar pensando, será que vai dar, será que não vai dar. Nada disso, pensamento positivo. Você fez o seu melhor até agora. Não fez? Tudo bem. Mas vamos fazer até a data da prova o melhor. Sem arrependimentos. Não vamos nos arrepender de nada. Muito pelo contrário. Vamos lá, vamos fazer o bom trabalho. Vamos fazer o bom combate. Vamos à luta com garra, dedicação e empenho. E a aprovação é só uma questão de tempo. Só não passa quem desiste. E vamos fazer o melhor possível. Não é? Vamos fazer o melhor possível. Muita tranquilidade. Esse não será o primeiro. Quer dizer, esse é o primeiro. Mas não será o último CNU. Não será o último concurso da sua vida. Porque outros virão melhores, inclusive, do que esse. E eu queria pedir uma atenção especial. Cuide de você. Porque a prova vai ser pesada. Porque tem gente que... Cuide do seu emocional nessa revisão. Por quê? Porque tem gente que vai desistir na véspera. Tem gente que vai desistir no dia. E a prova vai ser muito cansativa. Quem tiver preparado física e emocionalmente, vai ter melhores chances. Vai estar melhor nisso. A gente não pode esquecer que são duas horas e meia de manhã, com redação. Vinte questões, mais discursiva para o nível superior. Vinte questões, mais redação para o nível médio. E que depois, no meio do intervalo, entre a prova da manhã e a da tarde, muita gente vai embora, vai desistir. E muitos que desistirão, depois, imagina só, ficarão sabendo que teriam sido aprovados se tivessem feito a prova da tarde. Então, não tem mais volta. A partir desse momento, não tem mais volta. Tem sim o que melhorar e o que fazer para melhorar a nossa posição. Desistir agora? Nem pensar na véspera? Nem pensar depois da prova da manhã, então? Mas nem pensar. Aliás, coloca aí, hashtag, não vou desistir. Hashtag, não vou desistir. Eu vou até o fim. Eu cheguei, eu vim até aqui, eu vou até o fim. E o fim só vai terminar, então, depois de três horas e meia na prova da tarde do domingo, cinco de maio, tá? Então, atenção a isso. E para chegar bem, você precisa chegar bem, precisa chegar inteiro. Não pode se matar, né? Então, você tem que chegar bem. O domingo, dia cinco de maio, é o dia que você vai ter que estar mais disposto, bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E para isso, as dicas, vamos cuidar, vamos cuidar aí do seu ambiente de estudos, deixar o mais organizado. O estresse pegou? Faz um pouquinho de atividade física, tá? Um pouquinho, pelo menos um pouquinho por semana. Ó, precisa dormir bem para memorizar e comer bem. Tudo isso vai te ajudar demais nessa reta final de revisão. E não é hora de perder tempo. Então, como é que faz para não perder tempo? Desliga todas as suas redes sociais, desliga... Ó, vamos fazer um combinado? Um combinado? Que é o seguinte. Qualquer coisa que atrapalhar os seus estudos daqui até a data da prova, você vai dar um jeito de não perder mais tempo com isso. Então, você vai resolver. Você perdeu tempo um dia numa rede social? Cancela. Você perdeu tempo com outro dia fazendo alguma coisa? Acaba para não perder mais tempo com isso, tá? Se for o caso, até usa aplicativos aí como o AppBlock para bloquear o seu celular. O Focus Plant, Focus Forest para você ter mais foco. O Focus To Do. E avisa a galera. Avisa a galera. Não me chama para nada. Eu estou focado. Depois a gente tira o atraso. Depois a gente comemora. Legal? Meus amigos, esse é o plano de revisão. Eu fico à disposição no meu Instagram, professor.douglas. Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações e clica no link na descrição desse vídeo para ver as ofertas de material de revisão do Direção. Então, resumos aí de reta final do Direção estão excelentes e podem te ajudar demais. Combinado? Beijo. Desde já, uma ótima prova e bons estudos nessa reta final. Sem pressa, mas sem perder tempo. Valeu. E aí